Mais um dia muito importante, o resultado do esforço de muitos atores educativos, mas sobretudo dos alunos e das suas famílias, na afirmação daquilo que é uma agenda do futuro, a agenda da criatividade e da inovação. É absolutamente fantástico o resultado deste trabalho da fábrica da criatividade, o My Machine, é caso para dizermos que temos muito a aprender com estas crianças. Tchau. Tchau. O My Machine vai na quarta edição. Este ano está a ser bastante interessante. Mantemos a parceria, obviamente, com a ESAD, com o Sem Fim, mas na ESAD o My Machine entrou na componente curricular e, portanto, os alunos ao longo do ano trabalharam sempre o projeto e acabou por ser aqui uma parceria, uma articulação muito interessante, não só com os alunos do primeiro ciclo do primeiro ano, mas também com os próprios alunos dos cursos do Sem Fim. É um projeto extraordinário nesta componente também de juntar diferentes níveis de escolaridade, mas também de poder trazer empresas e outros parceiros neste modelo de colaboração na construção de sonhos de crianças. Na qualidade de pai de um aluno do primeiro ano do Alvito, acho que esta iniciativa do My Machine é muito interessante porque permite-lhes materializar os sonhos deles. em termos de execução de projeto, acabámos por manter um contacto com um espaço que não conhecíamos, ou sem fim, e percebemos como é que temos que produzir uma máquina única, mas que se pode tornar industrial. Mais uma vez ficou demonstrado que é um projeto que ajuda bastante no desenvolvimento das crianças, porque acaba por ter uma projeção em termos, tanto de turma como em termos familiares, com alguma importância, como se pode ver, pelas pessoas que aqui estão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho